Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo e hoje estou aqui para falar a respeito desse equipamento aqui, ó esse equipamento que o nome correto dele chama-se Cadinho mas é um pote de derretimento de chumbo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui de custos e também as vantagens de você ter um pote de derretimento vamos lá então? Tchau Tchau Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de dizer o seguinte esse aqui é um projeto nosso, tá? Da CO2 Brasil, desenvolvimento da CO2 Brasil é um pote de derretimento de chumbo, para você produzir seus chumbo com mais qualidade, com mais eficiência mas a produção, quem fabricou esse pote para a gente foi meu amigo Josimar e ficou muito bacana quem desejar adquirir um pote desse derretimento de chumbo, basta entrar em contato com a Sandra que a Sandra vai passar o contato do Josimar e ele vai fazer para vocês um pote desse aqui vale a pena ter, ajuda muito, é muito fácil de utilizar e é ele que fabrica, ele que produz, tá? a gente não tem nenhuma participação, a gente indica ele aí para fazer, ficou muito bacana o projeto foi que ele desenvolveu, mas foi ele que fez, então, obrigado Josimar, um grande abraço e a gente vai deixar o contato de e-mail dele aqui embaixo vocês podem entrar em contato também com ele por e-mail, tá? e está aqui o pote e funciona, tá bom? qual é a dúvida grande do pessoal? se realmente vale a pena você produzir o seu próprio chumbo, tá? primeiro eu vou fazer um cálculo muito básico se você pesquisar no próprio Mercado Livre, que é o que todo mundo vai você vai encontrar lá um chumbo que é barato é um chumbo que pesa 2.6 gramas e custa 30 reais e vem 110 unidades o custo desse chumbo unitário é de 27 centavos, tá bom? se você comprar um quilo de chumbado eu encontrei um quilo de chumbado lá por 25 reais se você derreter essa chumbada, fazer o seu chumbo e fizer o chumbo até mais pesado, que é o chumbo de 36 gramas vai render 427 chumbos a um custo de 6 centavos, tá? 6 centavos se você pegar um chumbo mais caro um chumbo mais puro, mais caro, em torneio de 30 reais vai te subir para 7 centavos a diferença de 7 para 27 é muito grande, tá? então sim, vale a pena você fazer seu chumbo em questão de custo primeiro, você fica independente e vai ter chumbos pesados chumbos médios e chumbos leves chumbos slugs, que é difícil de encontrar, tá? então você vai ter esses chumbos para te atender você vai ter a mesma qualidade no chumbo industrial? claro que não porque você não tem conhecimento para fazer esse chumbo de qualidade ainda é claro, com o tempo você vai melhorar muito e você vai ter chumbos de qualidade se você mora na cidade pequena como eu moro se você fizer mil chumbo e vender a 30 centavos de chumbo tá? você vai praticamente pagar a compra do potinho e a compra da conquista e para você fazer mil chumbo é só 2 quilos de chumbo aproximadamente porque você vai fazer as 4 qualidades que tem aqui então vai te render o chumbo suficiente para você pagar a coquilha e pagar o potinho com esse pote, com esse cadinho, o nome chama-se cadinho você, um dia de serviço, você vendendo esses chumbos para os seus amigos você vendendo esses chumbos nas lojas de pesca você vai realmente pagar então isso aqui praticamente vai sair de graça para você a grande realidade é essa então se você pensar dessa maneira, vale a pena sim e fazer 2 mil chumbo, 3 mil chumbo com esse equipamento depois que você pega uma certa prática é muito rápido tá? é muito rápido nós tivemos o Estatuto de Desarmamento que acabou com essa cultura de fazer a sua própria munição dificilmente vai achar alguém que faça munição de fogo imagina de armadilhar primeiro que não existia e agora existe então hoje tem a coquilha hoje tem o potinho que você pode encomendar com o Josemar e funciona que nós pensamos no potinho aqui, no cadinho o nome correta é a cadinha o cadinho nada mais é que um pote que você coloca o chumbo foi pensado para você colocar 1 kg de chumbo aqui 1 kg de chumbo aqui eles tem a guia Ele tem aqui um antirrespim Caso você vire de uma vez Não vai cair de uma vez O chum, então ele sempre vai encher Então você pode usar diretamente O pote no fogo Pegar com a mão E despejar dessa maneira Ou você pode Colocar aqui E colocar no fogão Você tem que tirar a grada do fogão Coloca no fogão O próprio fogo O fogão já vai esquentar a coquilha E você vai fazer esse movimento E vai encher A sua coquilha Quero usar um fogão A lenha Pode usar um fogão a lenha Quero usar um fogão a querosene Pode usar um fogão a querosene Quero usar um fogão de camping Pode usar, porque ele tem várias Medidas de altura aqui Então ficou bem fácil de utilizar E qual é a vantagem de você utilizar Esse equipamento Veja só Quanto mais rápido você encher Os furos do chumbinho Mais perfeitos os chumbos vão ficar E quanto mais perfeitos os chumbos ficarem Mais fácil você vai vender esses chumbos E melhor será o agrupamento e a precisão Porque se você não fizer bem feito Vai dar diferença de medida E vai dar diferença de peso Para você atirar à toa na sua casa Show! Não tem problema algum Mas para você vender esse chumbos Ou para você ter tiros de precisão Você tem que caprichar Não adianta você ter um equipamento top de linha Um equipamento, apesar de ser simples Um equipamento top de linha A coquilha foi muito bem feita O pote ou o cadinho foi muito bem feito Se você não caprichar Tá? Você é que vai determinar a qualidade do seu chumbo Vocês podem ver esse vídeo meu agora Que às vezes Aparentemente os chumbos estão mais E não estão Por quê? Por quê? Quando você pega Você tem lá Na sua panela Você pega com a colher A hora que você vai levar a colher O chumbo já endureceu Às vezes enche completamente Um ou outro não enche Então quanto mais próximo você trabalhar Dessa maneira aqui Quanto mais líquido o chumbo tiver Com certeza As cavidades da coquilha Vão encher completamente Dando uma qualidade muito superior De produção da sua coquilha Que você realmente pode vender Principalmente Se você mora na cidade pequena Onde é difícil você ter Esses chumbos pesados Tá? Então Vale a pena ter Se você aprender a fazer E fazer com qualidade Você consegue vender E tudo esse equipamento Que você tem aqui Vai sair de graça E você vai ter chumbos Para você atirar A um custo muito baixo Tá? A um custo de 7 centavos Você comprando O chumbo mais caro Que tiver no mercado Tá bom? Pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu? Pessoal O chumbo Feito na coquilha De 28 grains Ó Sem chumbo Ó Perfeita a cabeça Tá vendo? Todas as cabeças Perfeitas Ó Mas e a saia? Vamos lá ver a saia? Vamos colocar aqui Isso aqui é para me ajudar A focar Olha lá A saia com defeito Tá vendo? Ó Cabeça perfeita Perfeita Saia com defeito Vamos pesar 28.6 Vamos pegar um chumbo perfeito Ó a saia Que bonitinha Ó Vamos pesar 30 grains Chumbo perfeito Chumbo imperfeito Ó a saia 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 Ó a saia